Música Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A greve dos ferroviários em São Paulo pegou muita gente de surpresa e atrapalhou a vida de que tentava chegar no trabalho nesta manhã. A paralisação de funcionários das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM fez a Prefeitura da capital paulista suspender o rodizo de veículos e acionar o sistema Paese, que oferece transporte alternativo durante o período de emergência. O sindicato, que representa as linhas, pede reposição da inflação e retroativo pago em agosto e setembro. É a segunda greve de trabalhadores da companhia em menos de dois meses. Mudando de assunto, o Brasil perdeu mais de 15% dos seus recursos hídricos nos últimos 30 anos. Essa redução representa quase o dobro da superfície de água de todo o Nordeste brasileiro. O levantamento da MapBiomas, uma iniciativa que reúne cientistas e ambientalistas para mapear o país, mostrou que o Brasil perdeu mais de 3 milhões de hectares de superfície hídrica. Em 1991, o país tinha 19 milhões de hectares de superfície de água. Já em 2020, essa área foi reduzida para 16 milhões e 600 mil hectares, uma redução equivalente a 15,7% do total em 30 anos. A construção de barragens e de hidrelétricas, poluição e uso excessivo dos recursos hídricos para a produção de bens e serviços, além de fatores associados a secas e mudanças climáticas, são as responsáveis pelas perdas hídricas no país. As maiores reduções da superfície da água estão próximas a fronteiras agrícolas, o que sugere que o aumento do consumo com a construção de pequenas represas, que provocam o assorreamento, que vem junto com o desmatamento e aumento da temperatura. Todos os biomas perderam parte de seus recursos hídricos no período, mas a situação foi pior no Pantanal. O bioma do Mato Grosso do Sul teve a maior perda absoluta na série histórica de 35 anos, com uma redução de 57%. Baixou de 1 milhão e 300 mil hectares cobertos por água para pouco mais de 589 mil hectares. Mais de 780 mil hectares de água foram perdidos basicamente no Pantanal. Falando de coronavírus, a Anvisa pediu a Janssen informações sobre a necessidade de dose de reforço. A agência quer avaliar o Senado em torno da possibilidade de doses adicionais das vacinas em uso no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer informações sobre o andamento dos estudos do laboratório sobre a necessidade de dose de reforço da Janssen contra a Covid. O objetivo é antecipar os dados para avaliar o cenário em torno da possibilidade de doses adicionais das vacinas em uso no Brasil. A Anvisa também informou que pediu que a farmacêutica agende uma reunião com os técnicos da agência para discutir a questão. O imunizante da Janssen é o único em uso no país que é administrado em apenas uma dose e teve autorização para uso emergencial aprovado em março. O Ministério da Saúde e a Unifesp preparam estudos para avaliar a terceira dose de vacina contra a Covid-19. A Anvisa recomendou que o Plano Nacional de Imunização adote uma dose de reforço em caráter experimental para idosos acima de 80 anos e pessoas com a imunidade comprometida que tomaram a vacina Coronavac. A orientação não tem caráter obrigatório e deve ser avaliada pelo Ministério da Saúde junto com os órgãos envolvidos. Em julho, a Anvisa autorizou que os laboratórios Pfizer e AstraZeneca investigassem efeitos e necessidades de uma dose extra contra a Covid. Os estudos estão em andamento em pelo menos cinco estados. Um outro estudo apontou que o aquecimento global aumentou a probabilidade e também a intensidade das inundações que devastaram a Alemanha e a Bélgica em julho, causando mais de 200 mortes e bilhões de euros em prejuízos. Cientistas da World Weather Attribution afirmaram que o aquecimento global aumentou a probabilidade e a intensidade das inundações que devastaram a Alemanha e a Bélgica em julho. As fortes chuvas causaram mais de 200 mortes e bilhões de euros em prejuízos. Segundo um estudo publicado, a ocorrência de um fenômeno tão extremo nessas regiões tem sido até nove vezes mais provável devido ao aquecimento induzido pelo homem. A WWA indicou que a mudança climática também aumentou a quantidade de chuvas durante um dia entre 3% e 19%. Este é o segundo estudo que aponta claramente para o aquecimento nos desastres naturais que se multiplicaram no verão do Hemisfério Norte. Os cientistas já haviam calculado que a cúpula de calor que sufocou o Canadá e o Oeste dos Estados Unidos no final de junho teria sido quase impossível sem os efeitos das mudanças climáticas. Para os especialistas, os fenômenos climáticos vão se tornar cada vez mais comuns se o aquecimento continuar. Agora vamos falar do tempo aqui no Brasil. Grande parte do país ainda segue com o tempo seco. Em Batinga, no interior de São Paulo, a temperatura máxima é de 36 e a mínima é de 21 graus. Já em Castanheiras, em Rondônia, a máxima pode chegar a 38 graus e a mínima é de 23. Em Aracati, no Ceará, a máxima é de 32 e a mínima é de 23. Em Itapemirim, no Espírito Santo, a mínima é de 18 e a máxima é de 29 graus. A cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, tem mínima de 16 e a máxima não passa dos 22 graus. E uma outra pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos concluiu que a capacidade do cérebro absorver novas informações e se concentrar melhora à medida que envelhecemos. Vamos ver? De acordo com reportagem do jornal The Times do Reino Unido, os cientistas afirmaram que esses aspectos da cognição podem ajudar na tomada de decisões e no autocontrole, além de contribuir para a navegação, matemática, linguagem e leitura. A pesquisa contou com 702 participantes com idades entre 58 e 98 anos que fizeram o teste da rede de atenção. Segundo os pesquisadores, o teste foi usado para estudar três aspectos básicos do desempenho do cérebro. Estado de alerta, orientação e rede executiva. No teste de alerta por envolver agilidade, quanto mais velhos eram os participantes, mais lentos eles se saíam. Isso indicou que esta dimensão da cognição se deterioria com a idade. Já no teste de orientação, os participantes mais velhos usavam a indicação para determinar qual seria a direção da seta, mostrando que essa habilidade melhora com a idade. Para a rede executiva, a seta era cercada por outros símbolos. Os participantes mais velhos também tiveram bom desempenho, sugerindo que seus cérebros são melhores em suprimir distrações. Os pesquisadores acreditam que o estudo é o primeiro a mostrar que as funções cerebrais básicas podem melhorar à medida que as pessoas envelhecem. Eles suspeitam que as habilidades de orientação e rede executiva podem ser aprimoradas com o tempo. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã mostrando a maior pizza do Brasil. É daqui a pouquinho. Você não pode perder. E eu espero você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada. Obrigada.